Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Grazi. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um licor de banana com cachaça que fica maravilhoso. Vem comigo que eu vou te ensinar todos os processos. Então aqui você vai precisar de uma banana e meia, essência de baunilha e a cachaça da sua preferência. Lembrando que você pode usar qualquer destilado que você quiser. Pode ser o rum, pode ser a vodka, o gin. Eu escolhi a cachaça e o velho barrilha. Então a gente vai fazer 500ml. Então o que a gente começa a fazer? A gente coloca as bananas aqui dentro do pote. E também o pote tem que ser de vidro, não pode ser de plástico. Então a gente coloca aqui a banana. E aí vamos colocar 500ml de cachaça aqui nesse pote. Eu vou fazer 500ml, mas se você quiser fazer um litro, você também pode fazer. E aí você usa três bananas. Agora vamos ver se vai caber aqui, mas tem que vai. Porque esse pote é de 600ml. Aí. Agora você coloca uma colher de chá de essência de baunilha. Dá uma mexida. Depois que a gente colocou tudo aqui no pote, a gente fecha. E ele fica aqui durante 15 dias. Então você anota 15 dias. E todos os dias você vai dando uma mexida. Pra sair o aroma e o sabor da banana. Como eu já deixei aqui, né? Então essa daqui já tem 15 dias, né? Então agora a gente vai fazer. A gente vai coar. Primeiro a gente peneira, né? Na verdade. O cheiro tá bom. Depois que a gente peneirou. Agora a gente vai coar. Eu comprei um coador de pano. Que fica, vai... Que não pode ficar nenhum resíduo. Nem um pouquinho. Ou você pode usar também o pano de prato. Mas esse aqui eu paguei 4 reais. Nesse coador de pano. Que aí no coador vai sair todos esses resíduos da banana, sabe? Tá, enquanto fica coando aqui, vamos lá fazer a calda de açúcar. Agora pra gente fazer a nossa calda de açúcar. Você precisa de 250 gramas de açúcar refinado. 125 ml de água. Agora a gente vai... Agora a gente mexe aqui e leva pro fogo e deixa lá por uns 10 minutos. Até ela engrossar um pouco essa calda. Agora a gente deixa aqui no fogo por 10 minutos. Em fogo baixo. Mexer aqui até dar uma dissolvida nos gramas de açúcar. Tá quase. Agora é só deixar aqui por 10 minutinhos. Agora a gente espera esfriar pra poder colocar. Mas eu já tenho uma pronta. Então já vamos lá finalizar o nosso licor de banana. Depois de peneirado como fica. Fica bem clarinho. Então a gente vai jogar o açúcar aqui dentro da calda. Agora a gente mexe. Pronto. Depois que dissolveu, vamos transferir pra uma garrafa. Eu tenho essa garrafa de vinho aqui. Lavei ela. É com a ajuda de um sifão. A gente joga aqui. E tá pronto o nosso licor de banana. Agora deixa eu arrumar a câmera pra finalizar aqui. Então finalizamos o licor de banana. A validade dele é no mínimo 2 anos, tá? Até então ele não estraga. E você tem que armazenar ele numa garrafa de vidro. Agora. Deixa eu provar. Vou mostrar um pouquinho. O cheiro tá muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que vocês tem que apreciar com moderação, com muito juízo. E tá aí o nosso licor de banana. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí